Olá, eu sou o André Nunes. Alguns de vocês devem me conhecer de programas de televisão, teatro... Pronto, zonas de entretenimento um bocadinho mais leves. Mas eu gostava de mostrar o outro lado e associado a este projeto e daí mostrar o meu espaço um pouco. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, não é? Leio, gosto de viajar, viajo. Adoro, por exemplo, também Praga, Budapeste, Letónia. Por falar em Budapeste, estava aqui a ler o artigo, inclusive, que era interessante, sobre Budapeste. E estava, cara, gostava de ir ver isto. Que era... Ah, sei giro. Que era... Não sei a página agora. Mas pronto, Budapeste, Praga, Viana, Arte, Mozart, tudo coisas importantes. Apoiar artistas de rua. Hello, hello Europe. Está bom, então? Está fixe? Está muito bom. Obrigado. Faz mal, faz mal. Perdi um bocado o ritmo da... Então, como é que vai ser em relação àquilo de falarmos de eu ir ter com vocês, aquela zona da... Mais quando chegarem ali a Praga e a Budapeste, depois dar-me ir ter com vocês, não é? Para entrar no... É para o André, se calhar... Está complexo. Se calhar não vai dar, pá. Estás a dizer comigo? É pá... isto é uma fase muito... Então, mas o que é que nós combinámos? Estamos sensíveis. Estamos em crise. Mas se vão três, vão quatro, meu. Onde vão três, vão quatro, meu. É bem, é assim, é assim. A logística, pá. Não tem uma caravana, meu? Dá para quantas pessoas a caravana? É pá, Londres, é pá. Quatro ficamos muito apertados. Tínhamos que dormir juntos. Não, não estou chateado, mas é tipo... Eu combinei... fazer isto, não é? Estive a perder tempo porque tinha aí cenas para fazer que... Pá, acho bem chato. Não estou, pá. Não estou chateado, não é? Não preciso levar esse dinheiro para eu viajar para a Europa, meu. Para as gajas. Vão ver cultura, vão. Vão ver cultura. Vão para o car... 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 Vão para o car...